Carla Zambelli está em maus lençóis. Ela segue a passos largos rumo à cassação de seu próprio mandato. A figura, gente, é um personagem folclórico, risível, digna do deboche dos deputados da Câmara, que, aliás, não escondem o desprezo por tamanha estupidez em forma de gente. Carla Zambelli é a perfeita oligofrênica. No bom popular, burra mesmo. A criatura consegue protagonizar uma cena mais dantesca que a outra. Agora o caso envolve o hacker, que, segundo relatos dele mesmo, foi contratado para invadir urnas eletrônicas e as contas do ministro Alexandre de Moraes. Walter Delgatti, o hacker da Vaza Jato, contou a história toda à Polícia Federal e por medo de ser morto em queima de arquivo. A moça já provou que é biruta e que é bandida. Basta relembrar a cena em que a maluca saiu correndo pelos jardins, região nobre de São Paulo, com uma arma em punho, atrás de um homem, ameaçando atirar nele. E isso depois de uma troca de xingamentos. A cena foi filmada por muita gente e mostrou que todas as desculpas dadas por Zambelli para o show de horrores eram mentira. E o caso teve como consequência a perda de votos para Bolsonaro, que, aliás, coloca na conta dela a sua derrota na eleição. Mas voltemos ao hacker. Esta dama tão recatada, que é Carla Zambelli, se encontrava com o hacker em rodovias e locais bem escondidinhos, em horários nada convencionais, como no início das madrugadas. O pedido para invadir as contas do ministro Alexandre de Moraes foi feito por Zambelli em setembro do ano passado, na rodovia dos Bandeirantes, assim de madrugada, segundo o hacker. Carla Zambelli diz que é tudo mentira, nega. Mas a situação está bem difícil para o lado dela. Já se sabe que ela pagou hotel para o hacker se hospedar em Brasília, tão bem que ela levou o hacker para conversar com o presidente do PL, o honestíssimo Valdemar da Costa Neto, e com o próprio Bolsonaro. E isso no Palácio do Alvorada. Gente, pensa numa situação. Existe um burro. O animal tem quatro patas. Tem cara de burro, tem jeito de burro. Tem jeito de andar de burro. Tem cor de burro. Zurra como burro. Mas alguém chega para você e diz não, isso não é um burro. Porque para ser burro tem que ter penas. Pois é mais ou menos assim a versão de Carla Zambelli. É, Carla, o burro não tem penas. E você está bem encrencada. É óbvio que esses encontros eram conspiradores contra a democracia brasileira. Como também é óbvio que os líderes da Câmara e o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, não colocarão mais as mãos no fogo para salvar Carla Zambelli, como já fizeram outras vezes, quando ela andava de amores com o Bolsonaro. O caso de amor com ele acabou. Bolsonaro não quer ver Carla Zambelli nem pintada de ouro. Agora ela, com suas sucessões ou suas sucessões de idiotices, vai ter que se virar sozinha. Ela pode sentar no sofá, estourar uma pipoca e aguardar a caçação. Grande Joyce. Joyce criadora do termo gabinete do ódio, né, gente? Vou colocar aqui, só para vocês lembrarem, esse grande momento da CPMI, das fake news. Isso aqui é maravilhoso. É um minutinho, assim, de alegria, do caos no bolsonarismo. A Zambelli, a gente quer saber também o que ela fazia com a Aker. Vamos lá. Aliás, eu tenho que pedir perdão, realmente, ao povo de São Paulo por ter ajudado a eleger essa senhora. Você não conhece a lei. Você é burra, Carla. Desculpa. É isso. Coeficiente eleitoral. É calculado pela cadeira. Senhoras e senhores e senhoras deputadas, vamos manter a tranquilidade. Aliás, eu tenho que pedir perdão, realmente, ao povo de São Paulo por ter ajudado a eleger essa senhora. Você não conhece a lei. Você é burra, Carla. Desculpa. É isso. Coeficiente eleitoral. É calculado pela cadeira. Isso é ofensa pessoal. Senhoras e senhores e senhoras deputadas, vamos manter a tranquilidade. Vamos manter a tranquilidade. Vamos manter a tranquilidade. Aliás, eu tenho... É isso aí, gente. O resto é história.